A atividade de hoje vai ser muito legal. Nós vamos usar, olha, o nosso livrinho. Corre lá, vá, pega o livrinho, dá tempo. Pega o seu livrinho, pega a coleção, olha, tudo que vocês tiverem lá. Bem bonitinho, bem caprichado, tá certo? E a nossa tarefinha de hoje é essa daqui, olha, essa página, a página número 22. E ela tem aqui, olha, que lindo essa imagem, é numa floresta. E na floresta moram muitos, muitos animais. Lá mora o leão, mora também a girafa, vários, vários animais. E a tarefinha, o macaquinho. Na nossa sala temos várias imagens de macaquinhos. E essa tarefinha também nós vamos precisar ir lá no finalzinho do livro, no nosso livrinho de apoio, temos a página 4 com esse quebra-cabeça. E o que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão, olha, recortar com a ajuda da mamãe e com o papai, peça. O papai vem pra ajudar, com a tesourinha. Vocês vão recortar esses dois quebra-cabeça. Nós vamos escolher um animalzinho pra vocês irem aqui e colar nessa página. Ah, e a série e o outro? O outro vocês podem mudar também ficar e brincar sem nenhum problema de vocês, tá certo? Agora eu quero que vocês façam essa tarefinha e vocês, olha, caprichem na tarefinha, tá certo? Olha, peça a mamãe pra tirar fotos e enviar pra grupo, tá bom? Porque as tias, olha, vão amar, ok? Beijão e até amanhã, viu? Tchau, crianças! Tchau, tchau!